Boa noite, Lucas. Você viveu muitas coisas boas dentro do Atlético, títulos, muitas vitórias, mas o ano de 2021 foi complicado para você, é uma lesão grave e você volta aí no começo desse ano. Como tem sido para você voltar a campo, ter esse ritmo de jogo, entrar dentro de campo e jogar, jogar com seus colegas e tudo mais? Bom, boa noite a todos, primeiramente. Acho que todos, não é novidade que 2021 foi um ano muito difícil para mim, mas graças a Deus estou totalmente recuperado da lesão, pouco a pouco voltando ao ritmo de jogo, nos treinamentos, nos jogos, entrando. E para mim tem sido muito bom poder a cada dia evoluir e conquistar meu espaço novamente. E Lucas, como é que está sendo esse teu trabalho com o Wesley? É um treinador que cobra muita intensidade dentro de campo, você aos poucos está voltando, tendo o seu ritmo, mas como é trabalhar com ele e até o formato do time que mudou, conforme a gente viu nas primeiras rodadas, agora é um time que foi ajustado, é claro que hoje teve a perda da invencibilidade, mas comenta assim como é que está sendo o trabalho dele, essa evolução que o Atlético vem apresentando no Campeonato Paranaense. Eu acho que você já mesmo falou, né, que é um treinador muito intenso, bom de trabalhar, de nível muito alto, e isso está nos ajudando muito nos treinamentos e a gente está conseguindo implementar dentro do campo nos jogos. E isso é nítido, a nossa evolução constante e a intensidade alta eu acho que é o padrão de jogo do CAP, que não pode ficar para trás, todos percebem. Então ele está nos fazendo muito bem, fazendo evoluir como atletas nos treinamentos diariamente e nos jogos também. Monique Vilela, da Rádio Banda B. Oi Lucas, boa noite. Eu lembro daquele dia que você se lezenou aqui na arena, né, foram aí longos meses de tratamento, de todo um empenho teu para poder voltar a vestir a camisa do Atlético. Qual o teu sentimento nesse momento de saber que hoje você está aqui no grupo de aspirantes, mas que daqui a pouco pode estar lá com o Alberto Valentim, pode estar jogando do lado do Thiago Helena, do lado do Pedro, contribuindo com esse time de aspirantes aqui também nesse seu retorno gradativo, que representa para um atleta, depois de sete, oito meses longe dos gramados, poder voltar a jogar? Bom, a evolução é constante, né? Meu foco é agora totalmente nos aspirantes, no Campeonato Paranaense, para eu readquirir todo o meu ritmo de jogo, que aos poucos eu já estou readquirindo. Focado 100% aqui, porque eu estou à disposição aqui. Futuramente, rendendo o que eu posso, quem sabe esteja à disposição do Valentim, mas agora o meu foco é no estadual, está ajudando o Wesley, o grupo aqui, da melhor maneira possível, seja jogando, seja do lado de fora, mas eu estou sempre à disposição para ajudar. Surpreendeu a postura do operário para vocês, Lucas? Vocês esperavam um operário, de certa forma, cirúrgico, no momento em que teve os espaços e conseguiu finalizar? Enfim, qual a análise que vocês fazem do adversário hoje? Claro que a equipe deles teve mérito, nós também produzimos pouco, mas não podemos tirar o mérito deles. Não era uma surpresa, eles tentaram o resultado também, assim como nós tentamos, mas é uma derrota para esquecer, e isso não vai apagar a evolução que nós estamos tendo durante o campeonato. E é corrigir os erros, todo mundo erra, quando um ganha, igual semana passada ganhamos, todos ganharam, hoje todos perdem, mas agora o foco é na evolução durante a semana para o próximo jogo. Robson de Lázaro e da Transamérica e da Rede Massa. Oi, Lucas, tudo bem? Minha primeira pergunta para você é a seguinte, que peso uma derrota como essa tem, assim, para a classificação, só olhando ali que o Atlético poderia terminar essa rodada em primeiro e estar terminando em sexto? Claro que o foco era a liderança, mas como eu já falei na outra pergunta, que uma derrota não vai apagar a nossa evolução, o nosso trabalho diário que nós estamos conquistando e evoluindo. Então, claro, uma derrota dolorida, amarga dentro de casa, em que sabemos que poderíamos ter produzido mais, mas, como eu volto a falar, uma derrota não vai apagar o que a gente está fazendo, o foco agora é totalmente na evolução para o próximo jogo. O Wesley Carvalho até falou, tanto depois do jogo contra o Cianorte, quanto hoje, que ele sabe muito bem o projeto do Atlético, que o objetivo é render jogadores até para que possam ser utilizados no time principal, mas como que é ali para os jogadores? Tem jogo que tem cinco no banco, tem jogo que tem quatro, Pedro, se unir mesmo com um grupo reduzido para tentar ali as vitórias, tentar ser útil em cada jogo? Isso não quer dizer nada. Se você pegar empato branco, viajamos com o mesmo número de jogadores, contra o Cianorte também. Então, o grupo quando está unido e focado, seguindo o mesmo caminho, isso não interfere em nada. Porque todo mundo que está aqui tem qualidade, tem capacidade de estar vestindo essa camisa, até porque é um campeonato profissional. Mesmo nós jogando que é um campeonato profissional, então isso não faz diferença nenhuma, porque quem está aqui quer estar aqui e está jogando com amor à camisa. Então isso não faz a diferença e o foco de todos é o mesmo.